Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo número 729 do STJ. Então, antes de começar propriamente, fica aquele convite para você que vem sempre aqui, nos escuta e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, seja aí no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde quer que você nos escute, ativa esse sininho para ficar sabendo das novidades. E você também que ainda não nos segue no Instagram, vai lá, aproveita, segue lá também no Instagram, participa dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp para poder ficar por dentro de todas as novidades, atualizações jurídicas e receber vários materiais, inclusive gratuitos. Então, vamos lá começar? O primeiro julgado do dia foi inserido lá no Código de Processo Civil, especificamente lá no artigo 178, parágrafo único. O destaque do julgado ficou da seguinte forma. É nulo o processo em que não houve a intimação e a intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, apesar da presença de parte com enfermidade psíquica grave e cujos legitimados para propor eventual ação de interdição possuem conflitos de interesse. Então, meus amigos, esse julgado está contextualizado lá no artigo número 178 do Código de Processo Civil, que determina que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. E aí, o primeiro ponto fundamental aqui é entender qual é a natureza dessa nulidade decorrente da ausência de intimação do Ministério Público nesses casos concretos. Então, o Ministério Público não foi intimado e não interviu na ação em um desses casos do artigo 178. Qual é a consequência? E aí, a conclusão do STJ em julgado sobre o tema foi a de que pode, sim, ser decretada a nulidade em virtude da ausência da intervenção, Mas, para essa nulidade ser decretada, é necessário demonstrar que houve um prejuízo àquele indivíduo cujos interesses o parquê deveria zelar no processo judicial. Então, veja só, se não se demonstrar que houve um prejuízo, então não haverá nulidade e a nulidade será afastada. Há também uma decisão bem interessante que diz que a nulidade em virtude da ausência de intimação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição pode ser suprida quando houver a atuação do Ministério Público no segundo grau. E aí, mais uma vez, vai se verificar a existência de prejuízo. Aí, eu trouxe aqui um caso concretozinho para a gente poder entender esse julgado específico. A Carlota é proprietária de uma grande empresa e há muitos anos há uma grande divergência entre a Carlota e os filhos Pedro e Miguel acerca da forma como essa empresa deve ser gerida. Então, por exemplo, Pedro e Miguel pretendem transformar essa empresa, que é uma empresa familiar, em uma sociedade anônima, pretende vender cotas dessas ações, desculpa, dessa empresa, abrir o mercado e ir para a bolsa. Enfim, existe ali uma treta de estilo novela da Globo em relação à forma como essa empresa vai ser gerida. O que a gente percebe aqui? Que existe um conflito de interesse entre Carlota e seus filhos. Acontece que existe ali uma ação correndo em face de Carlota. E Carlota, ela está cometida por graves problemas psicológicos. E os dois únicos indivíduos que poderiam ser os curadores de Carlota em uma ação de interdição são seus filhos Pedro e Miguel. E nessa ação não houve a participação no Ministério Público, apesar da situação de Carlota. E aí, o que que se entendeu? Se entendeu que nesse caso concreto, como todos os legitimados para a ação de interdição estavam em conflito de interesse com a interditanda, no caso, ou melhor, com Carlota, que era aquela pessoa com graves problemas psicológicos, então, a ausência de participação do Ministério Público ali geraria uma lesão, geraria uma nulidade no caso concreto, já que haveria, sim, um prejuízo para Carlota. O segundo julgado do dia foi inserido lá no artigo 537, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O destaque do julgado ficou da seguinte forma. O ajuizamento de execução de obrigação de fazer não interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar. Vamos aqui para um caso concreto adaptado, para poder a gente entender. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio Grande do Norte propôs uma ação civil pública em face da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. A ação transitou em julgado em 1 de 6 de 2012, tendo sido julgada procedente com a determinação de duas obrigações. A primeira foi uma obrigação de fazer, que seria a determinação que a FUNASA garantisse aos servidores aposentados o pagamento de uma gratificação no mesmo valor fixo aos servidores em atividade. E a segunda obrigação foi uma obrigação de pagar, que seria o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes desde a data em que o valor seria inicialmente devido. Ou seja, que seriam os retroativos. E aí, em agosto de 2013, veja bem, a ação transitou julgado em 1 de 6 de 2012. Quando foi em agosto de 2013, o sindicato iniciou a execução da obrigação de fazer. Por sua vez, só em agosto de 2018, ou seja, em já passado mais de 5 anos, é que o sindicato deu início à execução da obrigação de pagar. E aí, primeiro ponto, qual é o prazo prescricional aqui para a execução? Ele é de 5 anos. A gente vai encontrar esse prazo lá no decreto 20.910 de 32. E aí, o que a FUNASA defendeu? A FUNASA, ela se defendeu alegando que houve a prescrição da possibilidade de execução da obrigação de pagar, porque a sentença transitou em julgado lá em 1 de 6 de 2012. Logo, o prazo prescricional finalizou em 2017. E, por sua vez, o sindicato procurou defender que não houve a prescrição, uma vez que, segundo o sindicato, como ele iniciou a execução da obrigação de fazer. Lá em 2013, essa propositura da execução da obrigação de fazer teria interrompido o prazo prescricional da execução da obrigação de pagar. E aí, o STJ decidiu, entendeu que não, que não haveria ali naquele caso concreto a interrupção da prescrição. Veja só um trechinho. O prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar. E aí, o julgado ainda ressalta uma exceção. Veja só. Esse entendimento somente pode ser excepcionado nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgada ou juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da execução do outro tipo de obrigação, peculiaridade que não ocorreu no caso em análise. Então, como seria essa exceção? Seria, por exemplo, se para definir o valor da obrigação de pagar, fosse necessário, primeiro, você fazer a execução da obrigação de fazer, se uma coisa estivesse vinculada à outra naquele caso concreto. Se não fosse possível, você chegar ao valor devido para ser executado, sem que antes fosse feita ali, fosse executada plenamente a obrigação de fazer. Então, por exemplo, aqui nesse caso, caso a obrigação de fazer fosse no sentido de trazer documentos necessários à contabilidade, necessários à liquidação de uma determinada dívida. Então, em uma situação como essa, até se pode defender essa tese do sindicato. Acontece que, nesse caso concreto, o sindicato não conseguiu demonstrar que se aplicava essa exceção. E aí, só para finalizar, uma palavra-chave importante na hora de você falar sobre esse tema é a palavra-chave, a autonomia das pretensões executórias. Então, veja só como é que ficou no julgado. Registre-se que a tese acerca da autonomia das pretensões executórias vem sendo adotada de forma pacífica no âmbito da primeira sessão do STJ. O próximo julgado, ele foi inserido lá na Constituição Federal para ser mais específico lá no artigo 224, que trata sobre a comunicação social. O destaque do julgado ficou da seguinte forma. É ilegal a imposição de limitação métrica ao funcionamento de rádios comunitárias por meio de ato regulamentar. Segundo está previsto lá na Lei 9.612, lá no artigo 1º, denomina-se serviço de radiodifusão comunitária a radiodifusão sonora em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação de serviço. Então, o que é a rádio comunitária? É aquela radiozinha pequena, de baixa frequência, que atende aquela comunidade específica, trazendo ali, talvez, entretenimento, mas também, sobretudo, aquelas notícias, aquelas informações que são relevantes para a comunidade. E aí, a União, sob o pretexto de regulamentar essas rádios comunitárias, que, diga-se de passagem, elas são regulamentadas lá na Lei 9.612, de 1998, mas aí foi editado também o Decreto Regulamentar 2615 e a portaria 462 do Ministério das Comunicações. E aí, veio lá duas previsões. A primeira previsão de que a área de execução do serviço deve ser limitada ao raio de mil metros da antena transmissora e a segunda exigência que os integrantes, os dirigentes dessa rádio comunitária, eles deveriam, obrigatoriamente, morar dentro da área de cobertura da rádio comunitária. Então, dentro desse raio aí de, no máximo, mil metros. E aí, o que se entendeu? que essas duas previsões são ilegais. Não é possível esse tipo de imposição através de regulamento. Primeiro porque a Lei 9.612, ela não trouxe essa limitação máxima da área de cobertura. Então, se ela não trouxe, também o Decreto Regulamentar não poderia, ele mesmo, trazer essa limitação de mil metros. E o segundo ponto, porque, pela lei, basta que o dirigente viva na mesma comunidade. Então, aquele indivíduo que é dirigente da rádio comunitária, se a rádio comunitária é, por exemplo, lá da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, ele só precisa viver dentro da comunidade. Ele não precisa morar dentro da área de cobertura da rádio. São duas coisas diferentes e, assim, se, por exemplo, a comunidade for grande, pode ser que a rádio comunitária não tenha sinal em toda a comunidade. Então, são duas coisas diferentes. Então, a conclusão aqui foi da ilegalidade desse decreto regulamentar e dessa portaria no que toca a esses dois pontos específicos. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o destaque ficou assim. Compete à justiça da infância e da juventude processar e julgar causas envolvendo reformas de estabelecimentos de ensino de crianças e adolescentes. Qual era a dúvida aqui? A dúvida era se a competência seria da vara da infância e da juventude ou da vara da fazenda pública. E aí, o fundamento dessa decisão foi o artigo 209 do ECA, que determina que as ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Esse dispositivo tem que ser lido em conjunto também com o artigo 148, inciso 4, que determina que a Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. Então, há aqui, claramente, um interesse coletivo de crianças e adolescentes que certamente se pleiteia dentro dessa reforma de estabelecimento de ensino um direito que é relevante para a coletividade de crianças e adolescentes e aqui no artigo 219 a gente lê que quando há esse tipo de situação a competência é absoluta da vara da Infância e Juventude e especificamente da vara do foro do local onde deva ocorrer a ação ou omissão. Então, como há aqui uma situação específica, uma lei específica acerca de competência essa lei específica ela prevalece sobre a lei geral e a competência não será da vara da Fazenda Pública e sim da vara da Infância e Juventude sendo inclusive uma competência absoluta. O próximo julgado foi inserido lá na lei complementar 1.2.3 e o destaque ficou assim na ausência de legislação estadual específica que conceda o direito à postergação do vencimento ou a suspensão da exigibilidade das prestações dos parcelamentos de tributos estaduais não há como se estender os efeitos de normas aplicáveis no âmbito dos tributos federais ou do símbolo nacional ou mesmo benefícios concedidos por outro Estado da Federação aos tributos devidos em razão da pandemia Covid-19. Então, como foi aqui mais ou menos o caso concreto partindo aqui de um caso concreto adaptado mas que tem características semelhantes a do julgado específico. Então, no caso concreto o Joãozinho que era um empresário aqui do Estado do Ceará ele teve grandes prejuízos em virtude da pandemia Covid-19 e por conta disso ele não estava em condições de pagar alguns tributos estaduais devidos como por exemplo o ICMS. Só que aqui nós vamos supor que o Estado do Ceará não trouxe nenhum tipo de prorrogação de prazo para pagamento de tributo nenhum tipo de parcelamento enfim nenhum tipo de benefício fiscal em virtude da Covid-19. E aí o que o Joãozinho fez? O Joãozinho invocou a portaria número 12 de 2012 do Ministério da Fazenda que essa portaria determina que no caso de calamidade pública de reconhecimento do Estado de calamidade pública é possível a prorrogação do prazo de pagamento dos tributos federais e dos parcelamentos e aí ele requereu que essa portaria federal fosse aplicada à situação dele concreta então com a prorrogação do vencimento das dívidas tributárias que ele tem se não bastasse ele também invocou outros dois argumentos ele disse olha além disso também houve uma previsão de suspensão ou de prorrogação de vencimento de dívidas tributárias no âmbito do Simples Nacional que foi uma decisão em âmbito federal e além disso vários Estados da Federação editaram legislações de âmbito estadual que também trouxeram previsão semelhante e aí o Joãozinho disse olha só aqui no Estado do Ceará que não teve nem a legislação estadual específica sobre o assunto e por isso eu gostaria de ser beneficiado de uma prorrogação dos meus vencimentos do vencimento das minhas dívidas tributárias estaduais com base em qualquer uma dessas três previsões seja na previsão da portaria federal seja com base naquela previsão relacionada ao Simples Federal ao Simples Nacional desculpa ou seja também com base na aplicação de algo semelhante ao que foi editado em normas estaduais por outros Estados da Federação e aí o que o STJ decidiu foi que não seria possível porque a concessão de benefício fiscal ele faz parte do âmbito de discricionariedade da administração então o STJ até reconheceu que há impactos negativos da pandemia na atividade econômica mas destacou que o controle judicial sobre uma atuação da administração pública ela não pode interferir na esfera de discricionariedade da escolha política se trata na verdade de um controle de legalidade e constitucionalidade e qualquer coisa além disso representa uma ofensa ao princípio da separação dos poderes então não poderia ali os tribunais seja o STF seja o STJ os tribunais superiores agirem de uma forma a substituir o legislador positivo então na falta de uma legislação estadual específica que conceda essa postergação de vencimentos de tributos ou suspensão de exigibilidade de prestação de parcelamento não haveria como estender as normas aplicáveis no âmbito federal ou do simples nacional ou mesmo os benefícios concedidos em outros estados da federação o próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 206 inciso 2 a linha b do código civil o destaque ficou assim nos contratos de seguro em geral a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora e qual é esse prazo prescricional aplicado aqui ele está lá no artigo 206 parágrafo primeiro do código civil prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador ou deixe contra aquele contando o prazo a linha para o segurado no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder a ação de indenização proposta pelo terceiro segurado desculpa pelo terceiro prejudicado ou da data em que este indeniza com a anuência do segurador quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão então vamos pensar aqui em uma situação concreta que se aplique o inciso do A o Joãozinho bateu no carro do Pedro e aí o Pedro propôs uma ação indenizatória em face do Joãozinho e aí o Joãozinho tem um seguro que abrange acidentes com o carro um seguro automotivo então nesse caso o termo inicial do prazo prescricional do segurado Joãozinho em face do segurador é essa data da citação da ação e no outro caso concreto aqui também do inciso A vamos dizer que Joãozinho e Pedro chegam ali num acordo e aí o segurador naturalmente ele assina ele assina ali a anuência desse acordo e Joãozinho paga a Pedro aquela indenização e aí a partir daí do pagamento de Joãozinho a Pedro inicia o prazo prescricional para que Joãozinho pleiteie o ressarcimento dessa indenização do seguro essas são as duas possibilidades do inciso A e a possibilidade do inciso B vamos pensar aqui em outro caso concreto o Joãozinho ele estava dirigindo o carro dele e ele sofreu um acidente ele bateu no carro da Maria e aí o que que Joãozinho deve fazer imediatamente ele deve abrir um sinistro comunicando a seguradora que aconteceu um acidente e aí a seguradora ela vai lá vai vistoriar o carro enfim e aí ela vai negar a cobertura ou conceder a cobertura securitária se a seguradora negar a cobertura então a seguradora disse olha eu não vou consertar seu carro Joãozinho a partir do dia dessa negativa inicia o prazo prescricional de um ano para Joãozinho propor a ação em face da seguradora então veja só o destaque nos contratos de seguro em geral a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora agora vamos aqui aprofundar um pouquinho né também veja só o que que diz a súmula 229 do STJ o pedido o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão então Joãozinho sofreu o acidente ele imediatamente deu entrada no sinistro avisando a seguradora que aconteceu aquele acidente requerendo que a seguradora conserte o carro dele e aí a seguradora demorou 30 dias para responder durante esses 30 dias corre prazo prescricional não, não corre o prazo fica ali suspenso e aí depois de 30 dias a seguradora ela deu início ou melhor desculpa ela recusou o pagamento e aí a ciência dessa recusa por Joãozinho vai ser o termo inicial da prescrição e a partir dali Joãozinho terá um ano para propor uma ação em face da seguradora mas aí professor acontece que o Joãozinho ele inicialmente não propôs a ação o que ele fez ele entrou com um pedido de reconsideração e aí esse pedido de reconsideração demorou mais dois meses para ser respondido pela seguradora durante esses dois meses vai estar correndo o prazo prescricional e a resposta é sim o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional é o que foi decidido pela quarta turma do STJ então meus amigos vamos aqui só para a gente finalizar só para arrematar e não ficar nenhuma dúvida qual é o termo inicial da prescrição nesse caso do Joãozinho o termo inicial é a ciência do fato gerador da pretensão então a partir do momento que a seguradora avisou para o Joãozinho que não vai fazer o conserto do veículo dele surge ali a pretensão da ação em face da seguradora e a partir dali se inicia o prazo de um ano e se Joãozinho pedir reconsideração nesse caso haverá suspensão de novo do prazo não haverá se Joãozinho pedir reconsideração o prazo continua correndo então se vê que a seguradora está demorando muito a responder o ideal é já propor a ação o próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 549 do código civil e o destaque ficou assim na ação de nulidade por doação inoficiosa o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular salvo se houver anterior e o ciência inequívoca do suposto prejudicado o fundamento legal dessa decisão é o artigo 549 e também o artigo 1846 do código civil o artigo 1846 diz que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança constituindo-se a legítima e o artigo 549 diz que nula é também a doação quanto a parte que exceder a de que o doador no momento da liberalidade poderia dispor em testamento como é o nome disso isso é a doação inoficiosa é aquela doação que é nula porque o doador doou mais do que ele poderia em prejuízo dos herdeiros legítimos então vamos aqui para um caso concreto o Epaminondas ele é pai de dois filhos então ele tem herdeiros legítimos e ele possuía um patrimônio de um milhão de reais e o Epaminondas ele está acometido de uma grave doença e por conta disso ele decidiu doar o seu imóvel mais valioso que valia 700 mil reais a um grande amigo e esse daí Epaminondas é amigo mesmo amigo de verdade e aí a primeira pergunta essa doação ela é válida e a resposta é negativa a doação é inválida pelo que a gente já explicou aqui qual é o fundamento legal dessa invalidade os artigos 1846 e 549 do código civil então nesse caso o Epaminondas ele só podia dispor de 500 mil reais aquilo que passa de 500 mil reais é nulo segunda pergunta qual é o termo inicial da ação de nulidade da doação inoficiosa e aí o termo inicial do prazo é contado do registro do ato jurídico que se pretende anular então como é que funciona aqui o Epaminondas ele foi até o cartório ele fez ali uma escritura pública de doação do imóvel em questão pro amigo dele eu não lembro se eu dei um nome pro amigo mas aqui vai ser Chiquinho ele fez ali uma escritura de doação pro Chiquinho e aí posteriormente com a escritura pronta ele vai lá e registra essa escritura de doação na matrícula do imóvel então qual vai ser o termo inicial da prescrição desse prazo prescricional de 10 anos vai ser o registro da doação lá na matrícula do imóvel por quê? porque é essa inscrição da matrícula do imóvel que tem o condão de dar publicidade que gera a presunção desculpa de conhecimento de todos os interessados acerca da doação então foi feito o registro começou o prazo prescricional de 10 anos que é o prazo que está lá no artigo 205 a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe fixar a menor prazo só que o que aconteceu aqui no caso concreto aconteceu que lá nessa escritura de doação os dois filhos eles assinaram a escritura também como anuentes e aí depois eles propuseram a ação pedindo a anulidade da doação e o Chiquinho alegou que já estava prescrito esse pedido porque nesse caso concreto como eles assinaram a escritura como anuentes eles naquele momento já tiveram a ciência inequívoca então o termo inicial nesse caso concreto não seria o registro da escritura lá na matrícula do imóvel em si a própria assinatura deles como anuentes na escritura e aí vamos imaginar aqui que no caso concreto isso daí já tinha mais de 10 anos e aí o que o STJ decidiu decidiu que o Chiquinho tinha razão no caso concreto e que realmente como nesse caso já houve um documento público anterior em que de fato ficou ali inequívoco que os herdeiros tinham conhecimento da doação então o termo inicial aqui não seria o registro dessa doação na matrícula do imóvel e sim essa escritura pública em que houve ali a ciência inequívoca o próximo julgado do dia foi inserido lá no Código de Defesa do Consumidor e o destaque ficou da seguinte forma a legitimidade subsidiária da associação e dos demais sujeitos previstos no artigo 82 do CDC em cumprimento de sentença coletiva fica condicionada passado um ano do trânsito em julgado de não haver habilitação por parte dos beneficiários ou haver em um número desproporcional ao prejuízo nos termos do artigo 100 do CDC esse destaque inclusive é muito semelhante a um destaque de um julgado bem interessante que saiu lá no informativo 722 só que lá tratava especificamente do Ministério Público era um caso bem semelhante só que aqui é uma associação e lá era o Ministério Público a gente vai ver que nos dois casos a solução foi semelhante vamos pensar aqui no caso concreto suponha que uma associação de defesa do consumidor ela propôs uma ação em face de uma ação civil pública em face de uma instituição bancária por conta da cobrança de taxas abusivas então se verificou ali que essa instituição bancária ela estava atuando em prejuízo do consumidor com essa cobrança abusiva a ação civil pública foi julgada procedente como é que funciona como é que é a dinâmica natural da ação civil pública a sentença proferida vai ser via de regra uma sentença genérica que vai reconhecer a existência do dano e a liquidação desse dano vai se dar de forma individual por aqueles consumidores que foram lesados então nesse primeiro momento nesse primeiro momento da ação de conhecimento existe ali um interesse coletivo decorrente da relevância social já esse segundo momento da liquidação da sentença se passa a ter uma ótica realmente individual então ali é cada consumidor indo atrás de liquidar aquilo que lhe é devido executar só que aí a ação trânsito foi julgado e a associação imediatamente propôs a execução coletiva e ela fundamentou lá no artigo 98 que determina que a execução poderá ser coletiva sendo promovida pelos mesmos legitimados de que trata o artigo 82 abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções fundamentou também no artigo 97 que diz que a liquidação e execução de sentença poderão ser promovidos pela vítima e seus sucessores assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82 só que o que o STJ entendeu o STJ entendeu que essa legitimidade dos legitimados do artigo 82 ela é subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva e quando é que essa legitimidade ela vai acontecer na verdade é lá no caso do fluid recovery então veja o que diz o artigo 100 decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida então veja só aqui nesse caso do fluid recovery existiu a condenação passou um ano e apesar da gravidade da condenação poucos consumidores propuseram até então a liquidação de sentença coletiva e aí nesse caso os legitimados lá do artigo 82 que são só lembrando aqui algumas associações construídas há mais de um ano ministério público defensoria pública enfim todos aqueles lá que estão no artigo 82 depois você pode dar uma lida eles poderão propor a execução aqui uma execução coletiva e que vai procurar executar um valor que seja mais compatível com o tamanho do dano causado pela empresa ou melhor pela empresa ou por quem quer que tenha causado dano portanto não poderia a associação simplesmente após o trânsito em julgado já querer dar início à execução se fundamentando nos artigos 97 e 98 porque isso daí foge aquilo que é a lógica desses processos coletivos que tutelam direito individual homogêneo nesses casos a partir do trânsito julgado da sentença coletiva passa a existir um interesse que é predominantemente individual então caberá a cada consumidor lesado a cada indivíduo lesado buscar a execução da sua daquele valor que lhe é devido através da liquidação individual de sentença coletiva só no caso do artigo 100 é que se puderá dar início à execução coletiva por um dos legitimados do artigo 82 o próximo julgado do dia foi inserido lá na lei 9656 de 98 que é a lei dos planos de saúde e esse julgado ele ficou com destaque da seguinte forma é devida a limitação do reembolso pelo preço da tabela ao usuário que utilizar para o tratamento de terapia coberta os profissionais e estabelecimentos não credenciados embora eles dentro ou fora da área de abrangência do município barra área geográfica e de tal não paciente em situação de emergência ou urgência amigos essa definição pelos tribunais superiores dá dos critérios para reembolso de despesas médicas isso aqui é um tema polêmico toda hora sai decisão diferente do STJ que bom que dessa vez pelo menos sai uma decisão que vai no sentido mais protetivo ao consumidor o artigo 12 lá da lei 9656 ele determina que a facultada oferta a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 1 dessa lei nas segmentações previstas nos incisos 1 a 4 desse artigo respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência de que trata o artigo 10 segundo as seguintes exigências mínimas então vamos lá para uma das exigências mínimas inciso 6 reembolso em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 1 desta lei nos limites das obrigações contratuais das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde em casos de urgência e emergência quando não for possível a utilização dos serviços próprios contratados credenciados ou referenciados pelas operadoras de acordo com a relação de preços dos serviços médicos e hospitalares prestados pelo respectivo produto pagáveis no prazo máximo de 30 dias após a entrega da documentação adequada então qual é o caso aqui suponha que você tem um plano de saúde da Unimed por exemplo e aí você está precisando de um profissional que esse profissional não tem na rede credenciada da Unimed e aí vamos partir aqui de uma situação de urgência emergência para a gente poder ficar aqui no que diz a literalidade da lei você pode nesses casos utilizar o serviço de um profissional da sua escolha e aí você paga recebe ali o recibo e aí você pode pedir o reembolso dessa despesa junto ao plano de saúde qual é o detalhe isso daí é algo tranquilo que esse reembolso ele não é feito pelo valor da consulta ou do procedimento esse reembolso ele é feito pelo valor da tabela do plano então aquilo que o plano traz de tabela é o máximo que vai ser reembolsado então por exemplo eu estou precisando de uma sessão de fisioterapia o plano de saúde paga até 100 reais por sessão de fisioterapia mas eu preferi ir lá no fisioterapeuta que é da minha confiança e que ele cobra 300 reais o plano de saúde ele vai reembolsar quanto? só os 100 reais da tabela isso daí é tranquilo quanto a isso não tem discussão qual é a questão? a questão é que da leitura da literalidade da lei realmente ao que parece aquilo que vai ser reembolsado ou melhor para que haja o direito ao reembolso é necessário que haja ali uma situação de urgência ou emergência e que não haja profissional da rede própria para atender naquele momento então aqui a literalidade da lei é bem restritiva para definir aqueles casos em que é possível o reembolso de despesas médicas acontece que em um primeiro momento existia ali uma divergência entre a terceira turma e a quarta turma do STJ onde a quarta turma do STJ tomava uma posição muito literal aqui do artigo do artigo 12 inciso 4 inciso 6 desculpa onde realmente só se entendia pela possibilidade de reembolso no caso de urgência e emergência e quando não houvesse ainda assim profissional da rede credenciada já a terceira turma do STJ entendia aqui de uma forma mais ampla então para a terceira turma não seria necessária a urgência e a emergência e nem seria necessário também que se verificasse a inexistência de profissional credenciado e veja bem meus amigos esse entendimento da terceira turma ele faz sentido quando você entende a dinâmica como um todo do plano de saúde porque quando você vai em uma consulta médica dentro da rede credenciada do plano de saúde o plano ele paga aquele valor de tabela ao profissional credenciado então dentro de uma interpretação que privilegia uma maior autonomia do indivíduo de buscar aquele profissional da sua confiança faz sentido que o plano de saúde ele também pague esse mesmo valor para o profissional escolhido pelo pelo consumidor para o seu tratamento então não haveria aí nesse caso um desequilíbrio um desequilíbrio porque o plano de saúde ele vai continuar tendo o mesmo gasto que ele teria caso o consumidor tivesse simplesmente optado por um médico credenciado primeiro ponto é esse primeiro ponto é que ali não existe então um desequilíbrio financeiro entre o consumidor optar por um médico credenciado ou por um médico não credenciado o segundo ponto é de que mesmo quando o consumidor vai para uma consulta pelo sistema único de saúde existe uma obrigação do plano de saúde de ressarciar a despesa ao SUS então veja só se eu vou ao médico no SUS a Unimed ela vai ter que ressarcir o SUS por essa por essa despesa decorrente dessa consulta então se até nesse caso é necessário o reembolso porque não seria quando o consumidor vai para uma consulta particular e aqui lembrando que o reembolso estará limitado àquele valor de tabela do plano de saúde então são argumentos realmente que fazem sentido e aí havia esse embate entre a terceira e a quarta turma e prevaleceu infelizmente aqui visto sob uma ótica daquilo que é mais protetivo ao consumidor prevaleceu lá no informativo 684 o entendimento da quarta turma que aí foi o entendimento tomado pela segunda sessão do STJ naquele momento o STJ decidiu que o reembolso de despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitida somente em hipóteses excepcionais tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento então aqui essa interpretação bem restritiva foi a decisão tomada pela segunda sessão do STJ lá em 2020 no informativo 684 o que que acontece o que acontece é que agora a mesma quarta turma do STJ que era a turma que divergia que tinha esse entendimento que foi consolidado pela segunda sessão ela tomou agora uma decisão diferente inclusive foi uma votação por 4 a 1 onde só o relator foi vencido na votação e aqui a quarta turma passou a tomar passou a ter um entendimento de desculpa muito semelhante àquele entendimento da terceira turma uma possibilidade de reembolso de despesas médicas bem ampla então olha só esteja dentro ou fora do município área geográfica onde há credenciado onde há médicos credenciados e estando ou não paciente em situação de urgência ou emergência portanto a situação aqui era assim lá em 2019 tínhamos decisões da terceira turma com esse com essa interpretação mais ampla e protetiva ao consumidor e decisões da quarta turma mais literais e menos protetivas ao consumidor a segunda a segunda sessão do STJ unificou ali parecia que ele parecia naquele momento que ia pacificar o entendimento prevalecendo aquela interpretação que naquele momento era da quarta turma que era uma interpretação menos protetiva ao consumidor e mais literal acontece que essa mesma quarta turma agora reacendeu a divergência e trouxe um entendimento bem parecido com aquele que era da terceira turma então prepare seu balde de pipoca e vamos aguardar o que que vem daqui pra frente nesse babado aqui pra gente poder saber o que que o STJ de uma vez por todas vai entender sobre esse tema o próximo julgado ele foi inserido lá na lei de falências lei 11.101 de 2005 especificamente lá no artigo segundo inciso 2 o destaque ficou da seguinte forma associações civis sem fins lucrativos com finalidade de atividades econômicas detêm legitimidade para requerer a recuperação judicial qual é o problema aqui qual é essa treta aqui é porque o artigo primeiro da lei 11.101 ele determina quais são as empresas que podem que estão aqui no âmbito de incidência dessa lei que vão sofrer falência e recuperação judicial então veja só é esta lei disciplina a recuperação judicial a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária doravante referido simplesmente como devedor até aí ok quem é que pode sofrer recuperação judicial extrajudicial e falência o empresário e a sociedade empresária o artigo segundo por sua vez ele trata de quem a quem essa lei não se aplica a quem não se aplica inciso 1 empresa pública e sociedade economia mista inciso 2 instituição financeira pública ou privada cooperativa de crédito consórcio entidade de previdência complementar sociedade operadora de plano de assistência à saúde sociedade seguradora sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores e aí a associação civil que não tem fim lucrativo mas que desenvolve atividade econômica ela não está nem no artigo primeiro então ela não é aqui um empresário nem sociedade empresária e por sua vez ela não está no artigo segundo que exclui então ela não está excluída também e aí essa questão chegou ao STJ perguntando e aí como é que fica a situação dessa associação civil porque veja bem existem associações civis que elas por mais que não tenham a finalidade lucrativa em si ela desenvolve a atividade empresária de uma forma bem parecida com qualquer outra empresa veja só um trechinho aqui do julgado em diversas circunstâncias as associações civis sem fins lucrativos acabam se estruturando como verdadeiras empresas do ponto de vista econômico em que apesar de não distribuírem lucro entre os sócios exercem atividade econômica organizada para a produção e a circulação de bens ou serviços empenhando-se em obter superávit financeiro e crescimento patrimonial a ser revertido em prol da própria entidade e da mantença de todas as benesses sociais das quais vinculada então nesse caso aqui se percebe que apesar de ser uma associação sem fins lucrativos ela exerce ela desenvolve uma atividade econômica de uma forma muito clara e aí o que que o STJ destacou que existe um embate doutrinário realmente muito forte acerca da possibilidade ou não de aplicação da lei 11.101 a esse tipo de empresa mas que se deve aqui privilegiar aquela interpretação finalística da norma fundada na preservação da empresa e de sua função social então se deve reconhecer aqui a extensão a possibilidade de extensão da recuperação judicial do instituto da recuperação judicial também as associações civis sem finalidade lucrativa mas que desenvolvem atividades econômicas o próximo julgado do dia ele foi inserido lá no artigo 241 do ECA e o destaque ficou da seguinte forma o artigo 241 do ECA ao explicitar o sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornografia não restringe tal conceito apenas as imagens em que a genitália das crianças ou adolescentes estejam desnudas veja só o que diz o artigo 241 é para efeito dos crimes previstos nessa lei a expressão cena de sexo explícito ou pornografia compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais esse artigo 241 é ele traz esse conceito de cena de sexo explícito ou pornografia para fins de subsunção dos crimes que estão previstos no ECA então eu trouxe aqui exemplificativamente os crimes do artigo 240 241 241 A B e C que dentro do fato típico trazem exatamente esse conceito de sexo explícito ou pornografia cena de sexo explícito ou pornografia então por exemplo artigo 240 produzir reproduzir dirigir fotografar filmar registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescente 241 vender ou expor à venda fotografia vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente 241 oferecer trocar disponibilizar transmitir distribuir publicar ou divulgar por qualquer outro meio inclusive por meio de sistema de informática ou telemático fotografia vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente aí o artigo 241 vai falar da questão de possuir armazenar ou dispor de fotografia vídeo enfim também contendo cena de sexo explícito e por último 241 simular a participação de adolescente ou criança em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração montagem ou modificação da fotografia então veja bem todas essas leis trazem esse conceito de cena de sexo explícito ou pornografia e o 241 é ele vai dar uma interpretação a esse termo dizendo que esse termo compreende qualquer atividade de ou melhor qualquer situação que envolva a criança em atividade sexual seja ela explícita ou simulada ou exibição de seus genitais para fins primordialmente sexuais e aí surgiu uma tese defensiva no sentido de que para que houvesse ali a cena de sexo explícito ou pornografia seria necessária que a imagem tivesse ali a genitária da criança ou do adolescente exposta e a interpretação do STJ foi que não não é necessário basta na verdade que haja ali uma conotação sexual então por exemplo é uma imagem em que a criança ela está ali em roupas em roupas obscenas dentro daquela situação impôs sexuais então basta observar o contexto e ver se realmente ali houve uma sexualização da criança e aí dentro daquele contexto é sempre sobre a ótica da proteção absoluta da criança do adolescente é que se vai verificar se houve ou não ali uma cena de sexo explícito ou pornografia que seria na verdade ali uma sexualização né daquela criança ou adolescente e por último meus amigos o último julgado do dia ele trata do código de processo civil de 1973 então trata aí de um código que já não está vigente e por isso caso alguém queira entender um pouco sobre esse julgado que é um julgado um pouquinho complexo e que não vai ter tanta relevância assim pra gente eu indico a leitura do informativo escrito e aí meus amigos por hoje é isso convido vocês a acessarem também o informativo escrito lá tem o informativo 729 do STJ tem questões pra poder vocês testarem né verificarem se aprenderam alguma coisa aqui através desse podcast e lembrando que você pode acessar tanto através do nosso drive quanto através do cadastro gratuito no clube da lei e por fim eu faço aquele convite de sempre pra você que vem sempre aqui ainda não conhece o clube da lei ainda não conhece esse clube de membros que dá acesso a vários planos de leitura a vários materiais e que te permite um estudo não só de curto prazo não só de véspera mas um estudo bem de construção de base de lei seca e jurisprudência de uma forma bem contextualizada de uma forma bem integrada realmente fugindo daquele decoreba então acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do nosso clube esse clube que não para de crescer então por hoje foi isso lembrando que a plataforma já está sendo atualizada essa semana tivemos dois planos novos para analista e oficial de justiça do TJ do Ceará e lembrando também que já está tudo atualizadíssimo por todos os informativos da semana inclusive agora estamos em dia também esse era o último podcast que faltava para a gente ficar em dia também em relação aos podcasts então é isso um grande abraço